Uma luz azul tocou o meu peito outra vez Mas meu coração lembrou do que você me fez Sinto medo da paixão de novo me tocar E molhar de solidão o sol do meu olhar Sem amor não sei Sem amor não sei Nunca mais deixei ninguém livrar nada de nós Nunca mais eu quis ouvir o som da sua voz Mais um sentimento lindo vem me provocar Com carinhos e palavras que eu quero escutar Sem amor não sei Eu não sei se é um sonho Mas hoje eu despertei Tão feliz em outros braços E sei que encontrei O que procurei O que procurei Sem amor não sei Sem amor não sei Sem amor não sei Uma luz azul tocou o meu peito outra vez Sinto medo da paixão de novo me tocar Sem amor não sei 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 O queinations esings